Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um saludo para a banda! Faleu a ronda, se não é isso, cara! É isso? Aqui tem todos os mugrosos! E não ocupamos os demais guays para fazer festa! E para fazer! Felicidades, cara! Já sabe! Aqui na banda! Aqui na banda! Aqui todo! Um! 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 Um!